Se você quer amor Se você quer amor, amor, amor eu tenho pra te dar Se você quer amor, é só você voltar Viver tão sozinha, sem ter um carinho, é pura ilusão Não há quem suporte uma dor tão forte no coração Você foi embora, me disse na hora, tem que ser assim Sou sua metade, por isso a saudade traz você pra mim Se você quer amor, amor, amor eu tenho pra te dar Se você quer amor, é só você voltar Se você quer amor, amor, amor eu tenho pra te dar Se você quer amor, amor, amor eu tenho pra te dar Viver tão sozinha, sem ter um carinho, é pura ilusão Não há quem suporte, uma dor tão forte no coração Você foi embora, me disse na hora, tem que ser assim Sou sua metade, por isso a saudade traz você pra mim Se você quer amor, amor eu tenho pra te dar Se você quer amor, é só você voltar Se você quer amor, amor, amor eu tenho pra te dar Se você quer amor, é só você voltar Se você quer amor, amor, amor eu tenho pra te dar Se você quer amor Se você quer amor